A próxima música é uma grande artista, esta é a da Malhoa. Se o meu destino, o caminho que me dressa são para mim. E há cortes anos, por fazer-te para nos incentivar o teu. Tem sido tão bom, porque tu seguiste os passos que eu segui. E as flores do caminho, toda a serra se guarda e salta para ti. Tem a vida que eu quis, a cantar sobre o Luís, e nada mais esqueço, porque não mereço toda a felicidade que Deus me deu. Só que eu sei, o que és pra mim, eu anjo protetor, carinho que morro. Só eu sei, sempre na vida é a tua mão. Só eu sei, a força que me dás no meio eterno olhar. Sem pensar, que percebe, vamos cantar. Eu era pequenina, a tua pedina, que então já cresceu. E ao longo dos anos, fui fazer-te para nos incentivar o teu. Tens sido melhor, o que a vida me deu, e sempre ao caro de mim. E as flores do caminho, toda a serra se guarda e salta para ti. Tem a vida que eu quis, a cantar sobre o Luís, e nada mais esqueço, porque não mereço toda a felicidade que Deus me deu. Só eu sei, só eu sei, o que és pra mim, meu anjo protetor, carinho e calor. Só eu sei, sempre na vida é a tua mão. Só eu sei, a força que me dás no meio eterno olhar. Sem pensar, sem pensar, que percebe, eu vou cantar em paz. Só eu sei, o que és pra mim, meu anjo protetor, carinho e calor. Quero ser, sempre na vida é a tua mão. Quero ser, sempre na vida é a tua mão. Muitos anos, erros e enganos, eu deixei pro tipo. Tem sido tão bom, porque tu seguiste os passos que eu segui. E as flores do caminho, todas elas e o olho só para ti. Tenho a vida quem eu quis A cantar só tu és E nada mais peço Porque não mereço Toda a felicidade Que Deus me deu Só eu sei O que és para mim Meu anjo puto ator Carinho e amor Quero ser Sempre na vida Tua flor Só eu sei A música que me dá Não me evita a andar Sem pensar Que é para sempre Eu vou cantar Só eu sei O que és para mim Meu anjo puto ator Carinho e amor Quero ser Sempre na vida Tua flor Só eu sei A força que me dá Não me evita a andar Não me evita a andar Sem pensar Que é para sempre Eu vou cantar Eu sou Eu sei O que és para mim Meu anjo puto ator Carinho e amor Quero ser